Agradecemos os colaboradores do canal Natal Calado por ajudar há tanto tempo aí, no caso, Barreto, e agora nós também vamos ajudar. Hospital do Amor, de Câncer, de Barreto, obrigado, e que você seja bem gratificado por Deus. Obrigado mesmo. Oi, Daniel. Abro, manda a extensão do Céu Natal. Olha, além de fazer... Agora você vai fazer o quê? Vai cortar o tambor, vai fazer uma caixa de inspeção com o tambor para sair mais barato? É, sair mais em conta. Aqui tudo é mais em conta. Esse tambor estava abandonado aí, jogado no quintal, você vai aproveitar? Isso. Ah, é? Beleza. Vamos precisar que alguém ligue lá para nós. Ah, porque nós estamos grudados aqui nesse pedaço de pau aqui, que não consegue, depois do almoço, soltar. Ô, irmã Claudina, liga a tomada aí para nós, se fazê-lo, por favor. Vai cortar o tambor. Cuidado o olho, hein, Daniel? Não. Não precisava uns oco? Não. Uns oco para os olhos. Não, essa daqui ela só sai só o coi. Não fica cego, é só ficar meio cego. Então, depois que ele cortar, eu mostro, tá? Aí, ó. Começou a cortar lá, ó. Tá cortando, ó. Tá cortando tudo, ó. Sem, sem, sem máscara, sem roça, sem nada. Vem principalmente segurando. Mas falei para ele, e a pedrinha tá bem pequena, ó. Mas tá ficando bom, mas se dá, já vai, dá. Olha aí, ó. Tá arrancando o tampo. Tá vendo? Olha o tampo. Aí, ó. Ó, olha. Falei uma caixa de expressão. Ó, podia ter desligado, mas aí já que tá faltando um pouco. Vamos pegar e deixar até o fim o negócio, ver se tem que ter barulho. Olha aí, ó. Daniela tá fazendo a caixa, mas tá bom. O bicho é um bicho pra trabalhar. Só que não tem pedra pra cortar tudo. Pois é. A gente tá ali pondo água na pedra, na... Na garrafa, mas tá difícil pra ela pôr, porque o gelo agrodou tudo. Ela cortou a tampa, mas a pedra não sai. Virou um caco de vidro. Aí, caiu tudo fora. Caiu fora. Caiu no chão. Caiu na caixa? Hum. Ele tá fazendo... O buraco faz o passar. Aí vai ficar a caixa de... A caixa de... Pescar. Tá vendo como é? Então faz assim, ó. Olha, ó. Como ele tá fazendo. Ele pode fazer assim, ó. Se tiver um banheiro pra fazer caixa, aqui sai muito mais fácil. Já sai pronto e pronto. Você já pode usar em seguida. Beleza? Aqui, ó. Já tá funcionando, ó. A descarga do banheiro, ó. Ele fez. Olha como é rápido. Faz o tubo. Entra a água, ó. Olha lá, ó. Já passa e já vai embora. Olha lá, irmão. Tá vendo? Dá pra ver já a sujeira do banheiro. O tarugo... A água do banheiro. Viu? É. Agora ele vai concretar aqui, ó. Não, eu vou... Eu quero que ele dá uma furadeira pra mim fazer a tampinha e põe um ferro pra levantar. Ah, sim. Ele vai fazer uma tampinha e pegar um ferro pra levantar. Olha aí, ó. Não é prático? Então não compra a caixa de coisa. Se tiver um tambor velho desse, faz assim, ó. Aí quando você quer desentupir, ó. Né? Beleza. Fala, Daniel. Ó, o próprio... O próprio concreto já ficou a tampinha, ó. Aí, ó. Aí, Daniel, como que ele fez. Ó, se você precisar de um pedreiro que queira fazer, aproveitar o que tá pronto e não fazer outra tampa, Daniel, na cova dos leão. Aí, esse pedacinho aqui, ó, que ele cortou lá. Aí, só fechar aqui. Beleza? Beleza. Aí, tá furando ali já pra pôr. Aproveitou a tampa. E agora tá furando pra pôr. Ferra aqui, ó. Lá no buraco pra puxar. Tá entendendo? Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pra guardar pro tempo do fim. A profecia, aí. O fim ia ter fome, de casetezinho. Um monte de coisa. Aí, o Daniel tá furando, ó lá. Você vai fazer o que aí? Um gabarito, Daniel? Você vai fazer aí, gabarito? É, isso mesmo. Ah, é pra fazer lá? A alça da... É. Da tampa? Ih, mas esse preguinho não é fino? Ah, pra dobrar, né? Olha aí, rapaz. Olha aí. Não conta pra ninguém. Daniel tá fazendo gambiarra. Ele não gosta que fala que gambiarra, não. Mas eu tô vendo aqui que vai ficar uma boa de uma gambiarra. Vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar. Beleza? Esse é grano, né? Olha o pé que arrumou. Tá vendo? Muito bom. E eu concedo. Vai ser 10, mais 10, 25. Olha, o bicho faz conta. O que eu tô fazendo, ó? O bichinho danado, Daniel. Ó, engatou lá. Ah, deu certo. Ele vai cortar, parece. Vai cortar com aquele trem dele lá. Camaquita. É, eu não queria trocar, não. Falou que não é pra nós usar, não. Não, é cortar com o dente. Agora o mínimo ele cortou com o pacão. Olha, eu falei no vídeo aí, irmão Claudino. Depois, ó, ó o que ele tá falando aí. Bateria fraca. O seu Natal falou umas coisas aqui. Escutou o que ele falou? Cortar com o dente. Nós vai cortar com o dente. É, com o dente. Não, eu não tenho. Eu não tenho, ó lá. Tá gravando. Aí, aí, torce a pontinha pra lá, pra cá e tá pronto. Tá bom? Então fica assim. Dá um like, inscreve no canal. Vai pra barretta. E aí, ó, já furou o furo ali, fez o negócio, ó. Ó, tá descendo, ó. Agora aí, depois ela não sai pra fora, sai? Não, tô fazendo isso justamente pra ela dar o jogo. Ah. Entendeu? Pra ela ficar com o jogo. Se não, se não, se não, depois não consegue puxar. Ah, agora do outro lado, do outro lado. Ah, agora ficou folgadinho, né? Aí, ó. Se não, depois ela não sai, ó. É. Entendeu? Agora eu vou tirar ela, eu vou dar uma batida nela, pra ela enalhecer mais. E eu tô filmando pra cá o toco, em vez de filmar aí, você fazer. Viu? Aí. Beleza? Agora eu vou pôr ela em cima de uma rigota. Ah. Pra dar umas pancadinhas nela, pra ela abrir mais. Ah, você vai bater pra ela afundar pra dentro, pra depois puxar, né? Pra mim ver se ela... Só que tinha que cortar o balde mais, né? Ou vai deixar pra fora? Não, tá pegando em cima do barco. Então, se cortasse o balde mais raso, tinha dado. Mais uns dois centímetros mais. Eu vou fazer isso. Vai cortar ainda? Vou meter a serrinha lá. Caprichoso o homem aqui. Vai cortar dois centímetros. Dá trabalho, mas aí vai cortar. Mas eu acho que eu vou virar a erguia ali. Virar quem? Isso aqui, senhor. Pra trás? Pra baixo? É, ela também tem uma medida. Ó. É a mesma medida. Ó, o homem tem força, ó. Não conta pra ninguém. Ah, sim. Olha. Olha. E deu certo? Agora deu. Olha aí, ó. Tá vendo? Virou a medida. Agora fazer a massa pra sentar as duas certinhas lá. Tirar uma diferença. Põe uma massinha fraca, né? Igual o crau, né? Não, ela tem que pôr a massa boa agora, né? O homem é rico. Pôr a tampa agora, pra ver. E foi feito pra pôr aí, ó. Certinho. Agora é só aterrar ali e já ela fica no nível. Passar a massa e pronto. Pronto. E... E tá certo. O negócio é isso aí. Aí, ó. Tchau.